Brasil e Estados Unidos lançaram hoje em Nova Iorque a parceria global para o governo aberto. Países que aderirem ao programa se comprometerem a colocar à disposição de cidadãos informações não confidenciais sobre a aplicação de recursos públicos. A ideia é ajudar no combate à corrupção e incentivar a transparência e a democracia em todo o mundo. O Brasil já elaborou o Plano Nacional do País para o governo aberto. Este plano foi instituído por decreto presidencial na última sexta-feira e promete reforçar o portal da transparência que existe desde 2004. Em Nova Iorque, um dia antes de ser a primeira mulher a abrir a Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento da parceria global para o governo aberto. O projeto tem o objetivo de colocar à disposição do público o maior número de informações não confidenciais sobre a administração de diversos países. A meta é buscar transparência, participação política e um elevado nível de democracia. O projeto é idealizado pelo Brasil e os Estados Unidos e conta com a colaboração de outros sete países. África do Sul, México, Noruega, Inglaterra, Filipinas, Indonésia e Índia. A experiência brasileira levada a Nova Iorque de divulgação de informações públicas funciona desde 2004 com o portal da transparência. Na internet, o público acompanha informações sobre gastos, receitas, compras e convênios do governo. Mais de um bilhão de informações já foram disponibilizadas até este ano. E agora o portal vai ser melhorado no plano de ação nacional para o governo aberto. A intenção é aumentar a prestação dos serviços públicos e a transparência, além de combater a corrupção. O plano vai articular 18 ministérios e os dados do portal da transparência vão migrar para uma versão de dados abertos, mais avançada e com maior interação do público. Avançamos muito em nosso compromisso com a transparência, a qualidade e a abertura da gestão pública. O nosso portal da transparência é hoje símbolo dos avanços brasileiros na relação do governo com a cidadania. Por seu intermédio, divulgamos na internet diariamente todos os gastos do governo. O próximo passo será disponibilizar essas informações como dados abertos, permitindo seu livre uso em diferentes análises e cruzamentos. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que se não fosse a internet, o Oriente Médio não estaria passando pelo atual processo de redemocratização, chamado pela presidenta de Primavera Árabe. É por isso que Dilma Rousseff afirmou que o governo aberto é um exercício de cidadania. O governo aberto não é apenas transparência e combate à corrupção. É cidadania, participação popular e melhor prestação de serviços públicos, que coloca a inovação a serviço dessas políticas de educação, de saúde e de segurança. Também hoje, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Durante o encontro, discutiram a crise econômica mundial. Logo depois, Dilma se reuniu com o presidente do México, Felipe Calderon. Agora à noite, a presidenta recebe nos Estados Unidos um prêmio internacional por serviço público. Legenda Adriana Zanotto